Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Student Diaries. Hoje é dia 12, já é de noite, portanto vou fazer assim o início do vídeo eu a preparar-me, vou mostrar-vos o outfit que vou assistir amanhã, vou arrumar a mala com vocês e vocês vão ver então estes 3 dias que eu vou ter de aulas, portanto vou ter amanhã quarta, quinta e sexta e espero que corra bem até. Não estou com muitas expectativas, mas já quero voltar à minha rotina, já sinto saudades de ter uma rotina e portanto estou mais ansiosa mesmo por rever toda a gente e por estar a conviver e acho que vai ser um ano incrível. Novidades, eu já mostrei pelo Instagram, mas eu cortei o cabelo novamente, vocês veem-me imenso aqui no YouTube, especialmente nos vídeos com o cabelo assim curtinho, não é a forma que eu mais gosto de ter o cabelo, eu gosto de cabelo comprido, mas para eu poder ter o cabelo comprido tenho de o ter saudável e portanto ele já não estava saudável, as pontas já estavam mesmo péssimas, portanto teve de ser e eu agora tenho ainda algumas coisas para fazer, já estive a comprar lanches para levar nos dias em que eu vou sair mais tarde, já estive com o Tiago a ver o traje dele, mas nada feito e agora tenho de meter tudo a carregar, tudo pronto para eu colocar dentro da mala. As coisas que eu vou meter a carregar durante a noite é o tablet e a powerbank, são as coisas que mais não vou fazer falta e é basicamente isso, em termos de outfits estou assim um bocadinho na dúvida, não sei muito bem o que é que vou vestir porque está a chover, vou apanhar uma semana de chuva, só que aquilo tanto chove como deixa de chover, então eu vou levar tipo alguma coisa assim mais fininha por baixo, umas calças talvez, umas botas que é para eu não me sujar e um blazer por cima, portanto, eu ainda não sei muito bem o que é que vou vestir, ainda tenho de ver, mas em princípio será este o esquema. Então, vamos falar um bocadinho de baixo porque já é tarde e eu só me despachei agora, estive a fazer umas coisas na secretária, estive a chamar com o Tiago para tratarmos de thumbnail e essas fenas e agora vou-vos mostrar o outfit que está na cadeira que eu já escolhi para amanhã, porque amanhã vai ser assim um dia meio caótico, um dia não, uma manhã, porque as minhas primas não estão cá e eu não vou conseguir gravar nada, para variar, então tenho ali a roupa, vou-vos mostrar e vou-vos mostrar o que é que vou meter dentro da mala, porque eu vou fazer a mala agora e mesmo assim não consigo colocar tudo porque há gadgets que ainda estão a carregar. Como dentro da universidade deve estar um calor desgraçado, depois tiro o blazer e vou ter então esta camisa cor-de-rosa, que vocês já devem conhecer, que é assim manga curta e pronto, ela é muito gira e é rosinha, obviamente. E o conjunto de cores que eu mais gosto de fazer de roupa é rosa e branco, portanto vou levar as minhas calças largas brancas, estas aqui são super fresquinhas e eu não quero levar nada justo amanhã, porque gosto de estar confortável, então pensem em levar estas calças. Com as calças vou usar este cinto de cobra, que vai combinar então com os brincos que eu vou colocar e eu adoro este cinto, é dos meus cintos favoritos, tem tipo assim uma cobra, foi linda e pronto, é dourado, os brincos são dourados, combina. E como eu vou apanhar uma semana de chuva, eu não vou de ténis porque eu não quero já sujá-los e molhar-me nas calças, portanto vou levar estas botas brancas que têm de ficar com o branco das calças para não ser tudo de full roda e para não levar uns ténis brancos. Vou levar então estas botas que sempre dá mais para a chuva e são muito confortáveis de andar, eu gosto muito delas. E agora vou-vos mostrar tudo aquilo que eu vou levar na mochila para o primeiro dia de aulas, porque primeiro não quero ir carregada e segundo quero só levar o essencial, portanto eu vou mostrar-vos o que é que para mim é essencial no primeiro dia de aulas. Então, tenho aqui a mala no colo e vou começar a dizer-vos o que é que vou colocar aqui. Eu queria fazer uma coisa mais estética, mas esta hora não está mesmo a dar, portanto vamos então mostrar o que é que eu costumo levar na mala no primeiro dia de aulas. Então, a primeira coisa que eu levo sempre é o meu tablet, portanto já o carreguei. Vou levar também um livro para ler, vou levar o Confesso da Colleen Hoover para ver se como consigo desenvolver a leitura e como é para ler mais. Depois eu ia colocar aqui o teclado ao pé do tablet, só que ele ainda está a carregar, portanto só vou conseguir colocar amanhã, mas também é uma coisa que fica sempre aqui ao pé do tablet, é o teclado, é uma coisa que eu tenho de levar sem falta. Depois, obviamente que os toques também não podem faltar, eu coloquei estes pins da Artstop para que elas ficaram mesmo fofos. Depois uma coisa que não pode mesmo faltar, que eu já vos tinha dito nos essenciais, é a minha powerbank, portanto isto também não pode mesmo faltar. E para finalizar assim as coisas mais importantes, vou colocar lanchinhos para além da garrafa d'água, que eu também só costumei a encher de manhã e colocar aqui de manhã, mas é esta garrafa d'água que eu vou estar a levar amanhã. Mas para além da garrafa, vou colocar um lanchinho, porque amanhã é quarta-feira e eu vou falar com a minha professora para fazer então as aulas à noite de direitos reais e como eu vou sair só mais tarde das aulas e para não estar tanto tempo sem comer desde o almoço, vou levar então um lanche. Vou levar estas bolachinhas aqui da Triunfo Digestive Go. Isto aqui são duas bolachas por saquete, são aquelas bolachas digestivas com chocolate negro, eu gosto imenso. Estes leitinhos já estão mega habituados de ver nos meus vídeos da mimosa. E este aqui é de chocolate, mas eu tenho também de banana e de cereais, eu vou alternando, que é para não estar sempre a beber o mesmo. Mas este de chocolate é tipo o meu favorito. Enquanto não arranjo uma solução para os meus fones sem fios, tenho de levar os meus fones com fios, portanto isto aqui também vai jar-te diretamente para dentro da mala. Eu não costumo ter em nenhuma bolsa, só enrolo assim e coloco mesmo dentro da mala. Normalmente eles costumam ficar assim, tipo, como eu estou a meter, estão a ver? Tipo eu enrolo-os assim e coloco-os assim ao pé do livro. Mas para o primeiro dia de aula acho que é basicamente isto, não esquecendo então da garrafa que fica aqui em cima para não me esquecer. E do teclado que está aqui a carregar ao pé do telemóvel. E é basicamente isto, é assim que fica a minha mala. Eu fechei-a porque lá está, vai estar chuva. E eu vou também levar um guarda-chuva, mas o guarda-chuva eu posso levar na mão. Então, é isto. Buenos dias. Entretanto, já vi o meu café e já estive a fazer a minha skin care. Tipo, a minha pele está, até está mais ou menos boa, tendo em conta, tipo, a ansiedade do primeiro dia. E eu sei por causa destas feridas que me aparecem aqui. E aqui, só que aqui não está muito, está mais é aqui. Tipo, tenho sempre um boi feridinhas aqui na sobrancelha. E isto aparece quando eu estou estressada. Então, do nada, já é de noite. Foi um dia caótico, estou mesmo a chegar à casa. Então, já falo com vocês melhor, mas esqueçam. O dia de hoje não dava nem para tirar uma foto. Consegui ler mais um bocadinho de confesso. Neste momento estou a 75%. Eu fui ver ao Goodreads porque falta muito pouquinho. Portanto, eu acho que amanhã ou acabo ou fico muito perto de acabar o livro. E era mesmo isto que eu queria. Até agora. Eu estou a gostar mais agora do livro do que as primeiras 100 páginas. Eu já vou na página 192. Portanto, estou mesmo a terminar. E o que é que eu estou a achar? É assim. Continua a não ser um livro fantástico, nem um livro da minha vida, nem um dos favoritos. Portanto, isto para mim, neste momento, está no patamar das três estrelas e meio. Que não é nada bom. Porque eu costumo gostar de romance. Mas este aqui não está a desenvolver. Continuo a achar que há muita coisa problemática aqui. Que é normalizada. Eu sei que é ficção. Eu sei. Mas eu não consigo. É mais forte que eu. Fui pedir o papel do passo para renovar o passo. Como hoje é quarta-feira. Amanhã entrego. Assim que chegar à universidade. E na sexta-feira recebo o papel para depois, no final do mês, ir renovar o meu desconto de estudante. Porque se vocês não sabem, mas quando vocês entram na universidade, para pessoas que têm de andar de transporte todos os dias, que é basicamente a maioria dos estudantes, vocês recebem um desconto, consoante se têm bolsa ou não. Eu não tenho bolsa. Portanto, em vez de 40, fica-me a 30 euros mensais. O que é super bom para mim, porque eu ando de comboio de metros todos os dias. E, portanto, isto permite-me pagar menos de 10 euros todos os meses em passe. Portanto, eu tenho de renovar, apesar do cartão ainda estar na sua validade, eu tenho de renovar o desconto apresentando esta declaração de matrícula, que é para comprovar que estou inscrita na universidade e que realmente tenho acesso a este desconto. Portanto, tenho de preencher isto para levar amanhã. Não me posso esquecer. Entretanto, o tablet foi-me super útil para este primeiro dia de aulas. Vou metê-lo a carregar. Não utilizo a minha powerbank sequer, porque lá está. Só nas aulas que eu escrevo mais é que a bateria vai à vida assim mais rapidamente. Então, buenos dias. Recebi agora uma encomenda. E esta encomenda era importante porque são coisas para a faculdade. Coisas, mas não é nada material escolar, é nada de género. Mas são coisas que eu estava mesmo a precisar. Pelo menos uma delas, depois o resto foi para a creche. E aquilo que eu estava mesmo a precisar já chegou. Então, basicamente, isto é uma bolsa para meter os cartões assim, tipo em mármore. Vou meter aqui o passe. E vim aqui com este... Com esta coisinha, só que eu vou meter aquela corrente que eu acho que já tinha mostrado aqui em vídeo. E, portanto, vamos fazer a troca para ver como é que fica. Como vocês podem ver, isto está tudo estragado. Passado 20 anos, a Daniela percebeu como é que se metia o cartão. Como é que isto é basicamente assim. Mete-se o cartão e depois volta-se a... E eu tive aqui um bom tempo a tentar perceber. E decidi que vou mesmo meter esta ceninha. Porque eu tenho um espaço na mala para meter o cartão. E... A Daniela é tipo a louca pelas bandoletes. E agora que eu tenho o cabelo assim, usar a bandolete é mais giro. E vieram estas cores que eu ainda não tinha. Que é tipo este castanho que agora para o outono vai ser lindo. Um branco, que eu não tinha nenhum branco. Um rosinha e um assim mais bege, que eu costumo usar muito. Mas... Estão a ver? Tipo que o cabelo curto não fica incrível. Mas eu gosto de ver assim... Prefiro ver assim do que sem nada, estão a ver? Porque o cabelo está tão curtinho que precisa de alguma coisa. Eu ontem prendi-o. Só que eu não queria estar a levar outra vez o mesmo penteado com um pompom diferente. Então, acho que vou levar assim. Então, esta deve ser a pior forma de mostrar o outfit. Mas foi o que eu consegui arranjar. E é assim que nós estamos. Tenho então o meu blazer preto. Mas este aqui não é o que eu costumo usar. Este aqui é uma versão mais verão. Estão a ver porque não vai até a manga até aqui abaixo. E tenho depois assim uma blusa preta super básica. Tenho as minhas calças assim verde-água, que eu gosto imenso delas. E já tirei o cinto, porque eu não gostava do cinto. E tenho então as minhas botas assim mais clássicas. Porque está a chover imenso. Segundo então, aquela encomenda que eu estava a dizer, a minha avó conseguiu ir lá buscar. E o livro que chegou foi então este, que é o Noções, Direito Constitucional e Ciência Política. Este livro estava na bibliografia do professor. E é isto que eu vou estar a ler para o exame. E espero que corra bem. Porque eu sinceramente já nem sei o que é que hei de esperar. Mas para além disso, tenho também a dizer-vos que terminei com o Fest. Bastaram dois dias para eu acabar com o Fest da Colin Hoover. Foi um 3 estrelas e meia para mim. Não me surpreendeu, não me fez nada. É um livrinho. Não sei. Eu dei a minha opinião no Goodreads. Eu posso deixar aqui o que é que eu achei. Mas não me acrescentou, não me diminuiu. Não me fez absolutamente nada. O final é fofo, mas eu já ainda estava meio à espera disso. Mas pronto, eu também estava mais naquela do como é que eles conhecem. E o final explica como é que eles conhecem. Então fica aí assim meio que, ah, já, fofo. Mas tipo, é previsível. É previsível. Mas pronto. Eu e a Colin Hoover não temos uma boa ligação porque eu não gosto da escrita dela. Acho-a demasiado fria em assuntos um pouco complicados. E neste caso, este livro fala muito sobre abuso psicológico, um pouco de violência doméstica também. E ela fala das coisas como se fosse normal. Estão a ver? Eu consigo equiparar a Colin Hoover à Sally. Aquela que escreveu Normal People. Eu odiei Normal People. Tipo, odiei. Porque eu estava a ler aquilo. E a escrita dela estava-me a levar a crer que aquilo era normal. Tipo, as pessoas são assim e está tudo bem. É a mesma coisa que eu interpreto daqui. Já este é a mesma coisa que o isto acaba aqui. Consigo interpretar tanto um como o outro em assuntos problemáticos como normal. Tipo, vai, ah, isto acontece. E tipo, está tudo bem. Porque eu li Minha Sombria Vanessa. E digo-vos uma coisa. Eu sabia que aquilo estava errado. Mas a autora não dava assim nenhum tipo de subjetividade que me levasse a crer que aquilo era romântico, era saudável. Só que para escrever romances que tenham este tipo de abusos psicológicos e coisas mais complicadas, tendo a ver aqui um certo nível de escrita que eu acho que a Colleen Hoover não tem. A minha próxima leitura, em princípio, será uma daquelas três que eu comecei. Porque acho que é o que faz mais sentido. Se calhar vou pegar no Beach Read, porque foi das leituras que vocês mais me aconselharam quando eu disse que estava a tentar pegar num dos livros que eu tinha começado, mas não tinha terminado. E vocês disseram-me, li a Beach Read, porque assim que tu começas a entrar na história não vais conseguir parar. É isso que eu vou fazer. Mas de qualquer das maneiras, já tenho um livro lido em dois dias. Portanto, a partir da manhã vou levar então o Beach Read. Pode ser que corra melhor, pode ser que não. You never know. Claramente que já estou atrasada, mas o fit de hoje é basicamente uma camisa que eu entelei e deixei esta parte para fora. Está meio estranho. Mas acho que até está fofo, tipo assim. Estão a ver. Estas calças que são tipo mam. Depois este cinto branco que eu encomendei há pouco tempo. E é mesmo o tamanho que está tudo certo. E os meus ténis brancos. Se eu vou arriscar muito a ir ténis para a faculdade, sim. Porque está a chover. E pode chover, bué, do nada. Mas é o que temos. E depois tenho esta bandoleta aqui. Acho que tem tudo a ver. E os brincos brancos também. A combinar. Novamente, sem lancheira, porque não vai ser necessário. Tenho só o lanchinho para a noite. Vocês sabem que hoje vou ter reais. Mas acho que hoje vai ser um dia mais interessante, porque eu tenho o dia praticamente todo livre. Então, é isso. Então, é isso. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Olá pessoal. Estou na faculdade de letras. Aqui em minha faculdade, porque estou a teatro de edição. E... Estás muito feliz, não é? Estou. Eu vou ter... Não sei o que é que vou ter. Acho que é que vou ler coisa inglesa. Não é cultura inglesa. História e cultura inglesa. É isso mesmo. Já obrigada. Já saímos da flu. Como é que te sentiste, Inés? Quantos anos tu és? Um bem. Sinto-me em casa. Sinto-me ainda mais feliz quando tive aula. Então não tive que, sei lá, mexer o meu cérebro. E pronto. Está tudo bem. E fiz dois em mim. Três. 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 A faculdade é boita gira, comparada com o Iscal, que é um prédio. Ok, eu estou lá. Mas agora vou mostrar à Inés o Iscal. Que é para ela ver a diferença. Que ela não tem bem a noção do que é o Iscal. É muito possível. Já vou devogada agora. Já estou de volta à casa. Inés não gostou da minha casa. Porque parece um hospital. Não. Parece uma prisão. Isto aqui é boi fofo. Acho que nunca tinha mostrado isto. Mas isto é tipo pátio. É fixe. E é dos sítios mais calmos. Porque ninguém vem para aqui. E também não pode fazer muito barulho. Porque estão salas aqui. Tipo este prédio. Para ver. Tem salas. Oh. Exato. Aqui estou. Isolada. São quase oito e quarenta e cinco. Eu tenho de apanhar o comboio. Porque despachei-me tarde. Eu e a Liliana. Fomos. A direitos reais. E depois já não consegui mais. E ainda fomos passear. Então amores. Já cheguei a casa. Finalmente. Temos aqui. Uma encomenda para abrir. Novamente. Um livro de faculdade. Este. Este aqui é o processo e procedimentos especiais autónomos. Perguntas e respostas. Que é coordenada pelo meu diretor de curso. E pela minha professora de processos especiais. É precisamente para esta cadeira que eu vou usar este livro. Supostamente isto aqui é só uma ajuda. Ou seja. Uma introdução àquilo que eu preciso de estudar mais aprofundadamente. Hoje não tive aulas de diurno. Portanto não sei como é que vão ser. Mas se ficaram curiosos para saber. E para ver este tipo de interação. Siga-me no Instagram. Porque eu lá faço isto diariamente pelos stories. Como tenho feito agora student diaries. Não fiz nos stories. Mas agora vou começar a postar mais por lá. E pronto. Espero que tenham gostado. Se gostaram deixem o vosso like. Subscrevam o canal. E ativem o sininho para não perderem mais nenhum vídeo meu. Muitos beijinhos.